Oi pessoal, tudo bem? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês as minhas últimas compras. Essas compras eu fiz no mês de março e foi antes, né, de fechar aí todo o comércio. Não são tantas coisas, mas são coisas bem legais e eu quero compartilhar com vocês. Eu espero que vocês gostem. Deixe o like pra me ajudar na divulgação do vídeo e do canal. E se você está chegando agora, se inscreva pra ficar por dentro de todas as novidades. Antes de mostrar o que eu comprei, gente, eu quero falar sobre o batom que eu estou usando. Eu lembro que eu fiquei devendo, né, de mostrar pra vocês nos lábios. E o batom que eu estou usando é esse aqui da Natura, tá? É da linha mate, né? Batom líquido mate. E mudou aqui a embalagem e tal, né? A caixinha, ó. Bem assim. Eu lembro que eu mostrei pra vocês, acho que num dos últimos vídeos aí de compras, né? O nome é Cereja, tá? Ele é assim, gente, ó. É um tom de cereja. É uma das cores mais novas que a Natura lançou, né? E eu escolhi esse daqui. Eles falam que é vermelho e tal, mas pra mim ele é rosado, né? Aquele rosa mais fechado. E, gente, é maravilhoso esse batom. Ele fica sequinho na boca. Ele demora um pouquinho de secar, mas depois que ele seca, ele não transfere, tá? Agora, vou mostrar as compras, tá? Vou começar mostrando o que eu comprei em farmácia e perfumaria. Na farmácia, eu comprei um sabonete líquido facial, que eu estou gostando muito de usar. Eu estou usando ele principalmente à noite, né? Eu lavo meu rosto com ele e depois eu vou aplicar os outros cremes, né? E eu tô gostando muito, gente. O sabonete é esse daqui, da Garnier, da linha Skin Active. A Garnier é uma marca bem conhecida. Eu lembro que tinha vários produtos pra cabelo na farmácia da Garnier, mas de repente deu uma sumida, né? E agora eles estão voltando aí com esses produtos aqui de In Skin Care. E aí tem esse daqui, o amarelinho, né? Esse modelo aqui, que é pra peles oleosas, tá? De mista, oleosa. E lá tinha outro tipo também, né? Pra outros tipos de pele. Também tinha água micelar, mas água micelar eu não comprei, porque eu tenho bastante aí ainda, né? Então, só comprei mesmo o sabonete. Vem escrito aqui que é pra dar a uniformidade na pele e deixa mate. E também tem na fórmula a vitamina C. E a vitamina C, a gente sabe que ela tem um poder, né? Rejuvenescedor, de clarear as manchas, de uniformizar o tom da pele e tal. Só que sobre isso eu não posso ainda falar, né? Porque eu não tô usando há bastante tempo, tá? Mas o que eu tenho pra falar desse sabonete aqui é que ele limpa muito bem. Não deixou a minha pele oleosa. Por enquanto, não senti que deu mais espinhas, né? Porque espinhas de vez em quando eu tenho. Mas não aconteceu, assim, de dar bastante espinhas depois do uso, né? Desse sabonete aqui. E o que eu gosto dele é principalmente o sensorial. Ele rende muito. Você não precisa usar uma grande quantidade. Você coloca um pinguinho, né, na mão. E aí começa a espalhar no rosto e já faz uma bela espuma bem cremosa. E aí eu sinto que lava muito bem o rosto, mas não resseca, né? Não deixa aquela sensação, assim, de pele repuxando, sabe? De tão seca. E eu tô gostando muito. Se vocês quiserem testar ou quando vocês estiverem precisando de sabonete líquido, eu sugiro esse aqui, gente. Eu tô gostando muito mesmo. Ele não tem cheiro forte, tá? Ele tem um cheirinho, sim. Ele não é totalmente neutro. Mas não é aquele cheirinho que fica na pele e que incomoda. E aí, gente, na perfumaria eu comprei um shampoo seco da Batiste. Eu já usei vários Batistes, né, de várias fragrâncias. Eu usava muito aquele marrom, que é pra cabelos escuros, mas eu acabei enjoando do cheiro. Então eu tô comprando outros agora. Esse aqui, gente, eu escolhi esse porque ele vem escrito aqui que a fragrância dele é suave. Eu não sei se vai dar pra ver aí. Mas vem escrito aqui que é leve, natural, fragrância suave. Aí eu escolhi esse porque esse até agora é o mais neutro que eu já testei. De shampoo a seco, essa aqui é a minha marca favorita. Eu acho que não tem nenhum igual esse daqui. Eu já testei alguns, mas nada se assemelha a esse aqui. E eu ouvi dizer que a Batiste tá saindo do Brasil. Então, se for verdade, logo a gente não vai encontrar mais, né, infelizmente. Mas, assim, eu não tenho certeza, tá, gente? Eu ouvi dizer aí nos vídeos de comprinhas aqui no YouTube, né? Na farmácia, eu comprei um shampoo e um condicionador, que é lançamento da L'Oreal, que são esses daqui. Como eu tenho bastante shampoo e máscara, né, e tal, aí eu comprei na versão menor, tá? Cada um aqui tem 200ml. Esse aqui é o shampoo e esse aqui é o condicionador. É da linha nova que eles estão lançando, que é o Liso dos Sonhos. Eu tenho aquela linha Longo dos Sonhos, é uma linha que eu gosto bastante. Não é uma máscara, é um shampoo que eu uso direto. Eu sempre tenho que ir revezando com outros produtos pra cabelo, que se não, pesa no meu cabelo. Mas, assim, eu gosto, né? E aí, eu fiquei curiosa pra testar essa nova linha e eu comprei, tá? Essa daqui é a Liso dos Sonhos. O shampoo vem escrito aqui que é um shampoo alinhador, tá, ó. Como vocês estão vendo aqui, eu acho que tá dando pra ver, né, gente? Tô gravando aqui num ambiente diferente, então eu não sei como vai ficar, né, a qualidade desse vídeo. Mas aqui no shampoo tá escrito que ele limpa, hidrata, prolonga o efeito liso. E eu já usei algumas vezes e eu estou gostando muito. Realmente, ele limpa, não achei que pesou no meu cabelo. Vocês sabem que eu tenho cabelo oleoso. Pelo que eu vi, eles não lançaram máscara, tá, nessa linha. O condicionador vem até escrito que ele desmaia os fios. Então, eu acho que também não tem a necessidade de uma máscara, porque esse condicionador, ele é como se fosse uma máscara. Você aplica no cabelo e o cabelo derrete, gente. Fica super hidratado, super nutrido, sabe? Ó, esse aqui é o condicionador. E vem escrito aqui que ele tem queratina, manteiga de cacau. E ele hidrata e sela os fios, né, e assim prolonga o efeito liso. O cabelo fica, né, com aquele efeito lisinho por mais tempo. O cheiro é bem agradável. Não é um cheiro, assim, que incomoda. É um cheiro bem gostoso, assim, de produto de cabelo. Estou gostando, gente. Fiz uma comprinha na Natura. Eu lembro que no meu último vídeo de produtos terminados, eu mostrei que o meu esfoliante favorito tinha acabado. O que eu não estava mais encontrando nas lojas e nos catálogos da Natura. E aí, algumas inscritas muito queridas me deixaram comentário aqui no YouTube e lá no Instagram. Dizendo o que tinha no site da Natura, na parte de Outlet. Aí eu corri lá e comprei. E a Natura, ela entrega super rápido aqui em casa. Eu faço a compra num dia e no dia seguinte eles já entregam. Eu comprei esse esfoliante aqui, ó, da linha Ecos, de maracujá. Ele é um açúcar esfoliante em óleo. Então, enquanto você esfolia sua pele no banho, como o açúcar está ali no óleo, o óleo também já vai hidratando. A pele fica super macia, super perfumada e praticamente eu não sinto a necessidade de usar hidratante depois. Ele está fechado, tá, gente? Porque como eu tenho outro em uso lá no banheiro, eu não vou abrir esse aqui por enquanto, tá? Mas, ó, dá pra vocês verem aqui, ó, no plástico como que ele é. Ele tem um açúcar, assim, bem grosso. Esfolia muito bem. E o óleo hidrata e perfuma a pele. Também fiz compra no site da O Boticário. Eu fiz antes, né, de fechar tudo, todas as lojas. Porque os produtos que eu comprei estavam lá no pré-lançamento e ainda não tinham chegado nas lojas. Mas aí, depois de tudo que anda acontecendo e tal, o Boticário demorou um pouquinho pra entregar aqui na minha casa. Mas eles entregaram, eu liguei lá e eles resolveram bem rápido, né? Que bom! Eu comprei alguns produtos da nova linha da Nativa Spa, de Boticário. E eu não vou ficar falando muito, gente, porque depois desse vídeo eu vou fazer a resenha, tá, completa. Então, eu só vou mostrar aqui e se você tiver curiosidade, procurei no canal. Que eu não sei agora se eu vou colocar vídeo da resenha primeiro, antes do vídeo de comprinhas ou depois das comprinhas. Eu não sei ainda, tá? Se não foi antes, vai depois desse aqui, tá? Eu comprei o sabonete líquido da linha Rosé, da Nativa Spa, que é a nova linha. Ele, gente, é um sabonete líquido e vem escrito aqui que tem pétalas. E aí, eu não dei muita importância, né? Mas como eu tô usando os 3, 4 dias já seguidos essa linha aqui pra fazer a resenha, aí hoje eu percebi que hoje eu fui tomar banho e usei ele. Ele tem pétalas, gente, eu não sei se vai dar pra ver, ó. Mas lá dentro tem pétalas. E aí, eu fui ler aqui atrás, diz que tem pétalas naturais de rosas aqui. Eu achei isso o máximo, né? E aí, eu comprei o sabonete líquido. Comprei o hidratante, tá? O hidratante eu comprei de 200ml, né? Já que eu tenho bastante. Então, eu comprei o menor dessa vez. Comprei também o Body Splash, ó. Tem essa embalagem muito bonita, né? Ficou muito bonito, assim, nesse tom de rosa metalizado. E, por último, eu comprei a máscara capilar, que eu tô usando também. Já usei 3 vezes pra fazer a resenha pra vocês. E a máscara, gente, ó. Vou mostrar aqui pra vocês como que é a textura, tá? Ela não é muito mole, mas também não é densa. Ela é branquinha, assim, super perfumada. E foi isso que eu comprei no site da Boticário. Na perfumaria, eu também comprei dois esmaltes da Vult. Que é uma marca que eu tô gostando muito, né? Pra esmaltes. Eu acho que os esmaltes duram muito bem nas minhas unhas. E olha que eu faço aqui o serviço de casa, né? E mesmo assim, costuma durar uma semana tranquila. Aí, eu comprei esse daqui, ó. Que é o Simplificar. Esse aqui, eu já postei lá no meu Instagram. E aqui na comunidade, no YouTube. Ele tem esse tom de marrom avermelhado. Super chique, super elegante aí pro outono e inverno. E o outro que eu comprei é o Desconectar. Que tem esse tom aqui de marrom arrocheado. São tons que eu gosto muito de usar no outono e inverno. Embora isso não é regra, tá? Eu sei. Mas, coisas minhas. Minhas manias. Eu vou colocar assim, ó. Um do ladinho do outro. Pra vocês verem a diferença da cor. Um é puxado pro vermelho. E o outro pro roxo. Aí, eu comprei também um batom líquido. Da Bruna Tavares. Ela lançou uma linha nova. Que é a Red Rose. Que é uma linha que tem paleta de sombras. E vários batons. E aí, eu olhei lá na perfumaria. E eu gostei desse batom aqui. Que é o batom Angelina. Tem esse tom aqui de vinho. Com rosa. Ele é um batom líquido. E ele fica super sequinho. Aveludado nos lábios, tá? Eu gostei muito dessa fórmula. Eu acho que a cada linha que a Bruna Tavares vai lançando. Ela vai melhorando a fórmula dos batons líquidos. Esse aqui, eu não achei que ficou muito seco. Ressecado na boca. Ficou bem confortável. Ficou muito fácil de passar. E não mancha, tá? Vou fazer um swatch aqui, ó. Tá vendo como que é? É um tom assim de vinho. Com rosa. Ó. Que aqui ele tá secando, né gente? Acabei de passar. Mas ele é muito lindo, gente. Ele fica muito chique. Muito elegante mesmo. Também fiz umas comprinhas na Quem Disse Berenice. Outras inscritas queridas também. Me avisaram que voltou a vender na Quem Disse Berenice as gotinhas secantes. Quem me acompanha há mais tempo lembra que eu falava dessas gotinhas secantes de esmalte, né? E aí a Quem Disse Berenice tirou, né? De linha, eu não tava encontrando mais. E aí várias inscritas queridas aqui no YouTube me mandaram mensagem dizendo que tinha voltado as gotinhas secantes. E também me mandaram mensagens lá no Instagram. E eu adorei, gente. Porque eu vejo que vocês já me conhecem, né? Que sabem o meu gosto, que me acompanham, né? De verdade. E muito obrigada pra quem me avisou das gotinhas. E pra quem me avisou também do esfoliante, tá? Da Natura. Eu não vou lembrar o nome de todas, tá, gente? Que realmente foram várias mensagens. Mas obrigada mesmo. Então, eu comprei, tá, as gotinhas novamente. Porque o meu já tinha acabado já faz tempo. E essas gotinhas aqui, elas servem pra você usar por último. Depois que você esmaltou, depois que você passou, é... Gente, qual é o meu nome? O top coat. Aí você pinga a gotinha em cada unha. Eu tô usando também o da Vult. Porque a Vult também lançou essas gotinhas assim. E eu tô gostando muito, tá? Então, de duas marcas aí que eu indico. Da Quentice Berenice e da Vult. Gente, essas gotinhas, elas são diferentes de óleo secante. Porque o óleo secante serve pra você passar e dar uma proteção. Uma camada de proteção na unha. Pra se cair algum pelinho, não... Não estragar a esmaltação e tal, né? Naquele momento. Mas essas gotinhas secantes, elas têm alguma coisa. Algum composto químico na fórmula. Que faz com que o esmalte seque mesmo. Então, ele seca bem mais rápido. E eu costumo fazer as minhas unhas à noite. E, antigamente, eu fazia à noite as unhas. Aí, eu ia dormir e acordava com as unhas todas estragadas, né? A esmaltação. E agora, com essas gotinhas, não acontece isso, gente. Então, nossa, eu amo. Aí, eu comprei também um batom líquido. Da Quentice Berenice. Esse aqui, gente, é o batom Color Comfort. É uma nova linha que a Quentice Berenice lançou. Eu acho que eles lançaram três cores. Eu acho, tá, gente? E eu escolhi essa daqui, que é a Terra Cotale. É um tom de vermelho. É um tom, assim, de marrom. Ou puxado pro vermelho. Ou terra cota mesmo. E é um batom super diferente. Ó, você abre, assim, a tampa. O aplicador dele é essa esponjinha, tá? Aí, você vai apertar aqui a bisnaga. E o batom vai sair aqui na esponjinha. E você aplica nos lábios. Por ser esponjinha, eu achei que fica bem, assim, natural, sabe? Nos lábios. Porque não fica, assim, super marcado. Como o pincel, né? Ou como o aplicador do batom líquido. Ele fica com efeito, assim, como se fosse um blur. Eu acho que, na verdade, esse aqui é como se fosse um batom em pó, né? Ele seca e fica parecendo que é pó, assim. Tipo isso, gente. Mas, assim, ele fica bem sequinho nos lábios. E muito, muito mesmo confortável, tá? Você não sente que tá com batom. E eu vou fazer um swatch aqui pra vocês. Ele tá com pouco produto na esponjinha, ó. Mas aí, você vai passando e apertando aqui. Aí, ele vai saindo, ó. Aí, você pode controlar. Você pode deixar ele mais fraquinho, assim. Que fica um efeito mais natural. Ou você aperta mesmo. E aí, vai sair bastante produto, ó. Ele tem esse tom. Pera aí, gente. Vou passar aqui direito. Ele fica nessa cor aqui, ó. Eu passei várias camadas. Ele fica muito lindo. É um outro tom, assim, bem elegante de vermelho. Eles lançaram a cor nude, tá? É um nude básico comum mesmo. E um tom de nude rosado. Mas eu não gostei muito do nude rosado. Porque na minha boca ficou puxado pro coral. Na Riachuelo, eu comprei um perfume no Dia das Mulheres, né. Eu passei lá. Eu saí. E aí, eu passei na loja. Vi que eles estavam com várias promoções. Por causa do Dia das Mulheres. Na perfumaria. E aí, eu dei uma olhada. Testei. Aí, eu achei. Eu gostei muito. Aí, eu apliquei na pele. E fui testando, né, gente. A evolução do perfume. Porque ele muda, né. Na hora que você aplica, ele é de um jeito. E depois, ele vai evoluindo. Por ser um perfume mais caro. Eu acho que a gente tem que testar bem antes, né. Também de comprar. Eu comprei esse daqui, ó. Que é o Tresor Lanoui. A La Folie, gente. Eu não tenho tradicional, tá. Porque tem alguma nota no Tresor Lanoui tradicional. Que eu não gosto. Eu acho um perfume muito bom. Sim, sem dúvida. Mas em mim, na minha pele, eu não gosto. E eu não tenho aquele lá. Mas esse aqui, ele é diferente, gente. Ele não tem essa nota que me incomoda no tradicional, sabe. Esse aqui, ele já é um perfume que eu sinto muito. Frutas vermelhas. Ele é bem adocicado, marcante. E eu achei ele bem feminino, sabe. Bem feminino. Esse é um perfume de mulher, assim. De mulherão, né. Não acho, né. Não acho que combina, assim, pra adolescentes. Tá, gente. O frasco, gente. É esse daqui. Olha só que lindeza. Imita um diamante, né. Como se fosse um diamante. O meu, ele é de 50 ml. Não tinha de 30, gente. Só tinha de 50 lá. A promoção era no de 50. E esse aqui, ele vem com essas fitinhas aqui. Escrito à la folie. O tresor tradicional, ele vem com a fitinha aqui, né. Mas vem com uma rosa. Com uma flor, né. Mas esse aqui, não. Esse aqui, na fitinha dele, tá escrito à la folie. E aí, gente. Olha só que lindo esse frasco. Nossa, acho que é um dos frascos mais lindos que eu tenho agora. Ele é muito lindo. E a fragrância, assim, bem elegante. Bem perfumão, sabe. Perfume doce, tá. Não é um doce tão doce como o Lipel, gente. Que eu comprei. Mas esse aqui também é um doce bem gostoso. Envolvente, né. Um doce gourmand, né. E ele é maravilhoso pro outono, pro inverno, pra noite, sabe. Sair pra jantar, assim. Né, encontros, né, especiais. Ele é um perfume que eu considero, assim, pra encontros. E aí, eu aproveitei e comprei, gente. Não tá mais na promoção, tá. Eu olhei na Riachuela antes de fazer o vídeo. Infelizmente, não está mais. Bom, gente. É essas minhas comprinhas. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like pra me ajudar na divulgação, tá. Do vídeo, do canal. E se você está chegando agora, se inscreva. Pra ficar por dentro, né. Das novidades, dos vídeos novos que eu vou postando. Meu Instagram tá aqui no box de informações. Quem quiser, me siga lá também. Que lá eu compartilho várias dicas de beleza. De produtos que eu estou usando. Esmalte da semana. E as coisas do meu dia a dia também. Bem, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.